Entre um brinquedo e outro, a pequena Lara vai trocando os objetos por batons e sombras. A vaidade é tanta da garotinha que com apenas 3 anos de idade, ela já sabe banusear os produtos e se maquiar como ninguém. E olha, ela já tem até preferência, viu? A tia da menina explica que Lara aprendeu a se maquiar assistindo vídeos na internet, apesar da vaidade excessiva, o uso dos produtos por aqui são sempre supervisionados. Eu não lembro bem a idade, mas desde pequenininha, ela sempre gostou de pegar batom escondido. Todas as vezes que a gente saía, estava maquiando, ela pegava um batonzinho escondido, passava nos lábios, mas a gente sempre conscientizou também o que ela só podia usar na idade certa e também a diferença, que aquela era maquiagem para adulto e sempre eu comprava de criança para ela. Esta dermatologista alerta sobre os riscos que os produtos podem causar nos pequenos. Afinal, a pele das crianças ainda é muito sensível. Então a pele da criança é uma pele mais suscetível a irritações, a dermatite de contato, que a gente chama. Cuidado também com a validade dos produtos, das maquiagens, porque essa validade tem que ser respeitada, porque isso pode causar uma irritação maior e também aquela questão de compartilhar a maquiagem. A maquiagem da criança é a maquiagem da criança, não pode ser compartilhada porque ela pode estar contaminada, cada pele vai ter a sua flora, então alguns cuidados têm que ser feitos em relação a isso. O uso de maquiagens é cada vez mais precoce e impor limites é fundamental. Sempre quando a gente compra é apropriado para a idade dela, ela não usa maquiagem de adulto nem nada. Apesar da diversão, nada substitui uma boa brincadeira.